Música Aqui eles experimentam, ultrapassam limites, são o que quiserem ser. Há 24 anos, a APAP, a Associação de Pais de Pessoas Especiais, dá suporte para que os assistidos desenvolvam suas habilidades. A Flávia reconhece os benefícios dos serviços prestados para o desenvolvimento da Rafaela. Bom, a instituição, desde sempre, desde que eu descobri, tive o diagnóstico das meninas, tem sido o meu norte. Essa instituição que me ensina tudo o que eu sei, me ensina a lidar com as meninas. E as meninas são autistas de nível 3, tem um nível 3 de suporte. E a casa, ela vem me instruindo sempre como agir com as meninas e elas têm evoluído bastante. Música O serviço prestado pela APAP já não cabe mais dentro dos muros da instituição. O atendimento chegou ao limite. Hoje, 405 famílias recebem o apoio da entidade. Mas a fila de espera cresce a cada dia. Cerca de 500 famílias estão à espera dos benefícios que a Silvana e a filha recebem há 12 anos. É a nossa luta constante, né? A APAP mesmo faz isso pela gente, de levar nossos filhos aos circos, ao parque. E eles falam que aqui eles educam para isso, para a gente poder passear com nossas crianças. Porque é inclusão, né? Inclusão de todos. E é muito importante para mim e para minha filha. O terreno de 2.400 metros quadrados, que fica próximo ao Teatro Trianon, foi abraçado pelos pais, funcionários e assistidos. Uma ampliação que teve auxílio do poder público e que agora precisa da ajuda de toda a sociedade para continuar as obras. O terreno que foi a sessão do bem público, um projeto de lei do prefeito Vladimir Garotinho, que é sensível às causas sociais, ele nos doou a sessão pública para que nós pudéssemos aqui construir um prédio mais amplo, porque existe uma demanda reprimida, expressiva. E nós, como temos um trabalho há 13 anos, com uma equipe especializada, uma equipe transdisciplinar, nós estamos em uma parceria forte, fortalecida com o governo, na articulação dos SUS e SUAS. Então, nós vamos estar ampliando essa parceria para que a gente possa acolher mais famílias que estão em confinamento. Com o novo espaço, os serviços multidisciplinares poderão ser ampliados para potencializar a construção de uma sociedade mais inclusiva. Para mim, a PAP é uma unidade muito inclusiva para mim, tem me ajudado bastante desde que eu cheguei. E a gente precisa ampliar tanto esse espaço, por isso eu queria pedir para as pessoas poderem fazer doações, poderiam ajudar muito, porque a PAP tem ajudado tanto na minha vida, como na minha família e na vida de outras pessoas.